Carlos Roberto, alguns afirmam no próprio documentário, inclusive, que o Anselmo havia traído por conta de dinheiro. E que ele havia feito da traição, de certa maneira, uma abastada fonte de renda. Você confirma essa tese na convivência com ele durante a produção? Ou seja... Vamos assumir que ele tenha de fato virado, passado a atuar para a repressão, quando ele foi preso. Se ele foi preso de fato, aquela história toda ali faz algum sentido. Eu não tenho como afirmar, isso só ele poderia confirmar. Mas se ele foi preso de fato e foi levado até o Fleury, e o Fleury falou, ou você ajuda, ou você morre. Simples assim. E ele já falou, havia falado em vários momentos, que ele não concordava com nada daquilo, e em Cuba ele já tinha colocado na cabeça dele. Se eu voltar para o Brasil e for preso, eu abro o bico. Então, ele já tinha feito uma opção. Então, voltar para o Brasil, acho que o depoimento do Percival de Souza, que tem um livro, Eu, Cabo Anselmo, é muito interessante, muito revelador, e acho que esclarece exatamente isso. De um lado, era medo, morte, prisão, tortura, clandestinidade. O Marcelo relata ali o que era estar em São Paulo sem ter o que fazer o dia inteiro andando pelas ruas, porque não podia ficar aparecendo, sem ter o que fazer, sem poder recomeçar a vida com um nome falso. Do outro lado, era o Fleury, uma das pessoas mais poderosas do Brasil naquele momento, que oferecia dinheiro, oferecia um status, estava achando o máximo ter um Anselmo como infiltrado, ou um cachorro, para usar o termo da ditadura, para quem atuava como infiltrado e informante, controlado pelo Fleury. E ele... Ninguém imaginava que o Fleury fosse morrer em 1979, naquele episódio ainda que pouca gente acha que foi acidente. E tem outros grandes documentários, sérios, Exatamente. Exatamente. Então, o Anselmo, eu acho que ele foi muito pragmático, eu acho que ele não acreditava em nada disso que acontecia, que ele tinha vivido, no que ele viu em Cuba, achava aquilo um erro, e aí ele começa a resolver na cabeça dele, a racionalizar, eu quero... E começa a acreditar nas próprias mentiras, né? Eu quero ajudar a acabar com essa luta armada, a nossa juventude está morrendo, e ele também era afetado pela propaganda da ditadura, que ele mesmo admite isso, comercial na TV, se é um país que vai para frente, aquelas músicas, Brasil Grande, Ame, Odeixo, eu acho que ele foi igual, é como se ele estivesse, naquele período, num grupo de WhatsApp de extrema direita, que ele começa a acreditar nas próprias mentiras e naquelas narrativas que são contadas ali, então ele fez uma opção clara, e eu quero viver, eu quero levar a minha vida, vou resolver isso aqui rapidamente e serei o mais eficiente possível, e ele foi muito eficiente, né? E então, eu acho que ele... E aí, lógico, ele não tinha como ter uma vida normal, ele era um funcionário do DOPS, praticamente, você não viu o último episódio ainda, mas tem um depoimento importante ali, mostrando que vai ser um meio spoiler aqui, que depois do massacre da Chácara São Bento, o Anselmo continua vinculado à repressão, ele dá palestras, ele dá cursos, ele convive, ele é um funcionário do DOPS, e quando o Fleury morre em 79, aquele pessoal todo fica abandonado, o Fleury era o cara que protegia o Anselmo, é o cara que paga, paga, né? Resolve lá a cirurgia plástica para o Anselmo, para ele continuar podendo se movimentar sem ser reconhecido, então ele fez disso sim o modo de vida, agora ele falou não apenas para a gente, e isso acabou nem entrando na série, ele trabalhou em empresas de delegados, ou ex-delegados do DOPS, o cara era delegado e tinha uma empresa disso ou daquilo, diz ele que teve um relacionamento com uma mulher, ele fazia consultoria para empresas, tem um enteado que ele ajudou a criar, então ele, de alguma forma, tentou reconstruir a vida dele, ele não foi sustentado pelos militares até o final da vida, ou seja, não havia nenhum... Não tenho como dizer isso. ...para remunerar os cachorros. Não, eu acho que, pelo que ele diz, não, e eu tendo a achar sim. O que acontece é, ele pedia ajuda e eventualmente recebia, eu acho que quando ele estava vinculado formalmente ali, formalmente entre aspas, ao DOPS, ele devia ter um salário, certamente, porque ele estava vivendo daquilo, ele tinha que ter uma remuneração, até para comer, pagar aluguel, alguma coisa assim, então ele devia estar na folha, nesse orçamento secreto, digamos assim, do DOPS para bancar esse pessoal. Aí, quando o Fleury morre, eu não sei o que acontece, aí você tem fatos históricos, você tem a lei de anistia, aí acaba a ditadura, volta a redemocratização, essas coisas começam a ficar mais complicadas, já não havia como justificar isso. Se ele fosse, ele era da Marinha, mas ele tinha sido expulso, foi condenado, foi embora e estava na clandestinidade, ao contrário de militares, agentes da repressão, vamos citar o caso clássico, os dois militares que explodiram a bomba lá no Rio Centro, a bomba explodiu no colo de um deles, um morreu, o outro continuou. Então, todo mundo que era agente da repressão, policial, civil, policial militar, da Marinha, Exército Aeronáutico, esse pessoal continuou com o seu salário, com os seus empregos, com os seus cargos, foram promovidos. O Ustra só não chegou a general porque a Bete Mendes encontrou com ele lá em... Ele chegou a general quando passa por reserva. Não, não, ele passa com a renda, o salário, mas ele não tem o título de general. Então, ele só não foi promovido, não teve uma carreira mais exitosa, digamos assim, porque a Bete Mendes encontrou com ele como adido militar na Embaixada do Uruguai. Senão, ele estaria aí. No lugar do Augusto Heleno. Não porque morreu em 2015 de câncer, mas, assim, por essa fatalidade, mas ele idolatrado pelo Heleno, pelo Braga Neto, pelo Mourão. Então, o pessoal que era agente do Estado, servidor, esses aí, não aconteceu nada com eles. Continuam receber o salário, se aposentaram, foram promovidos. O Anselmo, como não estava na estrutura, acabou tendo que operar na margem e ele tem gente que ajuda, que o ajudou até o fim da vida.